Bom, Nicomédias, vale ressaltar que a Polícia Civil fez pelo menos três operações esse ano. Em trabalho conjunto das forças de segurança, houve a apreensão de pelo menos 30 quilos entorpecentes nas últimas semanas em Teoflotone e mais entorpecentes e mais criminosos em todo o Nordeste Mineiro, com operações em várias cidades e isso é muito importante. Agora o problema é o seguinte, Nicomédias. Justamente depois que a Polícia Militar lançou a Operação Presença, aí a Polícia Civil ontem chegou com quatro equipes da CORE, a Coordenadoria de Recursos Especiais e ainda outros recursos. Aí o que acontece de noite? Tiroteio no bairro Altino Barbosa. O que que acontece? Aquelas quadrilhas, aquelas gangues, aqueles grupos que estão em confronto, o que que aconteceu? Dois, dois, pelo menos dois suspeitos chegaram próximo a uma residência no bairro Altino Barbosa e efetuaram vários disparos de arma de fogo contra a residência. O alvo eram duas pessoas que, segundo a Polícia, tem envolvimento com o tráfico de drogas. Eles também reagiram e, em seguida, os suspeitos fugiram. A Polícia está à procura dessas pessoas, Nicomédias, e nós vamos acompanhar o trabalho da Polícia. Logo mais no MG Record, nós vamos trazer mais informações a respeito desse ataque no Altino Barbosa. A Polícia trabalha, mas ainda não conseguiu interceptar essas ações, essa movimentação dos suspeitos criminosos entre o alflotone, Nicomédias. É, logo mais você traz a informação lá, a reportagem completa com o Saulo Bernardo, imagens do Vitor Cui, e fique atento aí, né, Fantônio? A presença da delegada-chefe significa, ela tem uma atuação policial, mas também ela tem uma atuação governamental, né, porque institucionalmente ela é a representante do governador de Minas Gerais quando o assunto é Polícia Judiciária, Polícia Civil de Minas, né, então ela responde por isso. Então a presença dela significa o próprio governador em pessoa, né, na área de segurança atuando aí. Tem que ter uma resposta. Cruz Creta. É tiroteio no Altino Barbosa, é gente ameaçando com vídeo. Eita, o Flotone. Fantônio, Fantônio. Paz para o Teoflotone. Um abraço, meu amigo.